Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou resenhar pra vocês esse sabor aqui da Surf. Tinha muita vontade de usar, eu usava muito dele quando eu morava em São Paulo. Porém, aqui no Nordeste eu definitivamente não encontrava. Então, quando eu viajei em fevereiro para o Rio Grande do Sul, eu trouxe um girando o sol e trouxe o Surf, resenhei pra vocês. Vai estar passando aí no card, tá? A resenha do Surf que eu já fiz. Me perdoem os mosquitinhos, tá cheio aqui hoje. Porém, eu nunca tinha encontrado aqui no Nordeste, como eu comentei com vocês. Mas aí, em outubro, uma seguidora me mandou dizendo que estava vendendo o Surf no lugar de compras. Então, eu fui lá comprar, gente. Só que só tinha dessa fragrância e outra, só que a outra fragrância eu já tinha resenhada. Então, eu resolvi trazer esse daqui, que ele é de lavanda. Foi oito e pouco e ele tem um custo-benefício muito bom. Então, eu usava muito quando eu morava em São Paulo. Aqui, a gente tem um muito parecido. A embalagem é igual, dizem até que é do mesmo fabricante, que é o Ala. Vou estar colocando foto aí pra vocês. Mas, enfim. Rende dez lavagens, Surf 5 em 1. Ó, combate germes e bactérias, bom custo-benefício, fragrância intensa e douradora, limpeza multiuso profunda e alveja o brilho e cuida da cor. 800 gramas, que rende igual a um quilo, tá falando aqui. Então, vamos lá. Eu paguei oito e pouco, quase nove reais no Rede Compras. Eu procurava, gente, supermercados como Extra, Bom Preço, mas eu não encontrava. E aí, fiquei muito feliz quando a seguidora mandou dizendo que tava vendendo no Rede Compras. E eu corri lá pra garantir o meu, né? Vou colocar aqui um pouco de sabão. Ele é um sabão, gente, ó, super fininho. Olha só, bem fininho. Ele é na cor azul. Tem um cheiro bem forte, hein, pessoal? Vou colocar a mão aqui porque ainda não está ligado na tomada, tá? Olha só, vou colocar aqui uma quantidade boa de sabão e vou bater. Provavelmente vai fazer bastante espumas, né? Porque o tanquinho, ele proporciona isso. Já comentei com vocês, ele proporciona fazer bastante espumas. E eu vou bater pra vocês, pra vocês verem agora a quantidade de espuma que vai fazer. Olha só, gente, ele faz bastante espuma, tá? Bastante mesmo. Tem um cheirinho bem forte, assim. É, é um pouco forte, tá? Então, agora vamos começar lavando as nossas roupinhas. Gente, vamos começando, então, a colocar as roupas aqui. Eu começo sempre pelas mais limpas, roupinhas de dormir, ó. Inclusive, aqui sujou, ó. Vamos ver se vai sair essa mancha, né? Opa, tem que ligar, né, gente? Senão não funciona. Toda vez que eu vou mexer com a roupa, E eu tiro da tomada. Vai bater aqui agora, esse ciclo aqui, ó. Então, eu vou mostrar que vai limpar direitinho a nossa roupa, né? E aí E aí Amém. 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 Pronto pessoal, todo esse trajeto, todo esse caminho que eu fiz com a roupa é o que eu vou fazer com todas as outras roupas. Então eu bato, enxago, vai pro amaciante e depois já vai direto pro varal. Muitas meninas falam, porque você não centrifuga a roupa, baninha e tal? Gente, aqui tem feito tipo 35 graus, 36, 34, 33. Então não há necessidade de ficar gastando energia com máquina, tá? Inclusive isso tudo aqui é roupa que eu tenho que lavar Então não há necessidade Vocês estão vendo que hoje eu estou lavando um pouco mais tarde Mas ela vai passar a noite Aí no varal Amanhã pela manhã Tipo 8 horas da manhã Incrível 8 horas da manhã essa roupa já está toda seca Então não há necessidade de ficar gastando É energia Terminei gente aqui a roupa Olha essa zona que está aqui Essa água foi porque choveu Aí vem dessa bica Choveu aqui mas eu nem sei se foi forte Se foi fraca porque eu não estava Estava em Campina Grande fazendo pré-natal Enfim vou dar uma lavada Aqui agora com a água mesmo Do restante do tanquinho Que não se perde em nada em casa Então vai começar a lavar e vocês vão acompanhar Gente até que fim eu terminei E agora eu vou colocar um cobertor aqui Eu tinha pretensão de lavar ele No tanquinho normal tá Só que meu esposo teve que sair pra trabalhar E ele não pôde me ajudar na roupa hoje Então assim eu estou bem cansada E são para situações assim mesmo Que eu comprei a máquina de lavar tá Eu moro numa região Moro no Nordeste na Paraíba E aqui gente não tem necessidade De ficar usando assim tanto a máquina Por exemplo eu morei em São Paulo Moro em São Paulo sabe Tem dias que São Paulo faz as quatro estações do ano Em um dia só né Vou colocar aqui um pouco de sabão Primeira vez que eu vou estar colocando sabão Aqui nesse dispenser em pó Eu sempre coloco líquido Mas como eu estou fazendo a resenha desse sabão aqui Eu vou aproveitar pra usar ele Então aí tem dias que chovia Ficava aquele clima mais umblado Aí eu era obrigada a usar a máquina Mas eu também tinha o tanquinho E dias de calor eu também usava o tanquinho tá Enfim o que eu estou querendo dizer Que aqui a máquina eu comprei para situações como essa Onde eu estou muito cansada Tem água tranquila na torneira Então está bem de boa Gente esse amaciante aqui Ele é maravilhoso Sem palavras pra ele Sem falar que eu peguei ele numa promoção né No Amazon enfim Estou bem cansada gente Lavei muita roupa Eu vou mostrar pra vocês tá Uma coisa que eu queria mostrar aqui ó É que assim Aqui diz que teve um ajuste na dosagem né Vocês perceberam como eu falei no início De um quilo para oitocentos gramas Aí aqui diz ajuste na dosagem Agora meia xícara de chá basta para uma máquina cheia Olha só Só pra mostrar então pra vocês Eu troco a minha roupa de cama Uma vez por semana Sendo assim eu vou colocar nesse rápido dezenove minutos Bem tranquilo tá gente E é isso Aguardar ela lavar aí E vou mostrar agora as roupas pra vocês Bom dia gente Dia seguinte Vamos finalizar aqui o vídeo Aqui tá o cobertorzinho que eu coloquei ontem Vou estender Mas antes vou mostrar até pra vocês Todas as roupas que eu lavei ontem Vamos lá Agora ainda é cedo Mas daqui um tempo Vai pegar sol nessa área aqui toda Então eu nem vou catar a roupa do varal agora Vou deixar pegar esse sol É ótimo pegar sol na roupa né Mesmo sem necessitar Porque ela já tá bem seca Então aqui tem essas do meu esposo Tem três varais que ficam juntos um do outro Tinha um varal aqui ontem Só que ele caiu com um lençol Ai gente Coisas que só acontecem comigo Aliás já aconteceu com muita gente né Capa da minha máquina Aqui tem mais roupas do meu esposo Roupas minhas Desse lado aqui já pega mais sol Lá onde estavam aqueles panos de prato Tinha um lençol Só que já secou Já tirei Já tá até dobrado Guardado Aqui tem mais roupas Olha Aí aqui tá a saia da minha cama A minha capa protetora Que já tá bem seca Aquelas capas aí permeáveis Sabe Aí tem lençol de elástico A mesma roupa que eu tava usando ontem Já lavei Porque assim gente Tem feito muito calor Então minha vida tá sendo usar top E esses shortinhos assim Então é isso Essa foi toda a roupa que eu lavei Agora eu vou estender o meu cobertor Aqui gente São paninhos velhos Que eu uso pra proteger a minha cama Da depilação Como vocês sabem Eu faço depilação em casa Minha irmã me ajuda Então eu coloco esses panos aqui Pra Proteger a minha cama E não sujar de cera Então como os meus varais já estão cheios E esse daqui tá centrifugado Eu vou colocar ele pra Nossa gente que cheiro hein Nossa Tem um leve cheiro do Sabão Mas o que tá Reinando aqui É o cheiro do amaciante Então como eu tava falando pra vocês Eu vou colocar ele pra secar aqui Aí quando for mais tarde Que eu for catar a roupa do varal Aí eu coloco ele pra levar ainda um solzinho Eu gosto muito de Coloco de Da roupa Da roupa Ficar no sol Sabe Ajuda em relação a Matar fungos Bactérias Enfim Então é isso Vou arrumar Lugar pros meus paninhos De regulação E é isso Daqui a pouco eu volto Pra gente falar Qual a minha experiência com sabor Bom gente Voltei aqui Como vocês viram Eu lavei bastante roupa E ainda me sobrou isso aqui De produto Então como vocês viram Atrás ele disse Que meia xícara Para uma máquina inteira Mas isso vai depender Da quantidade de Sabão que você coloca Quantidade de roupa Se você é aquela pessoa Que coloca Muito sabão Se você coloca médio Se você coloca pouco Enfim Vai depender de tantas coisas Da sujeira que tá A tua roupa Tem tudo isso Mas assim gente É a mesma qualidade De sempre Gostei muito Pra mim valeu super a pena Ainda mais no tanquinho Onde tem muita força Pra bater a roupa Então espuma bastante Faz aquela lavagem boa Compraria novamente sim Com toda certeza Sem dúvidas alguma Tá Fazia tempo gente Que eu não lavava roupa Com sabão em pó Porque eu tava usando Aquele homo pra diluir Que é esse daqui Esse homo proteção micelar E aí o homo pra diluir Acabou E aí eu coloquei aqui dentro E eu coloquei aqui dentro O brilhante pra diluir Que eu mostrei tudo Lá no meu Instagram Tá gente Eu não gravei resenha Pra vocês Mas resenhei lá no Instagram Então aqui tá O brilhante pra diluir Fazia muito tempo Que eu não usava sabão em pó Tava usando mais esses líquidos Aí hoje Pra fazer resenha Pra vocês voltar As resenhas de sabão Pro canal Eu usei o surf Assim Maravilhoso Esse amaciante aqui Gente Olha Sem dúvidas Muito bom Tô preferindo ele Até que o Downy Ele tem um cheiro Muito bom Gente O Downy Eu acho ele muito forte Adocicado Esse daqui não Aquela coisa mais floral Mais tranquila Então assim Se vocês virem por aí Comprem Porque vale super a pena Ainda mais na promoção Que eu peguei no Amazon Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se inscreverem aqui no canal Beijão Tchau Tchau Que eu fui Tchau